Olá, a Estação Cultura desta terça-feira, 9 de abril, está começando com o foco no Teatro Gaúcho. É isso aí, o espetáculo instinto do multipremiado Projeto Golpa está embarcando para a Noruega. A peça foi selecionada para o Ibsen Scope Festival e nós vamos conversar com uma das atrizes da peça. Também vamos falar sobre o edital de ocupação do Teatro São Pedro, voltado para espetáculos gaúchos. E na música, uma viagem pela nossa identidade cultural, Nilson Tocumbó, acompanhado só de feras, traz a cultura afro-brasileira para o nosso estúdio. O espetáculo instinto, baseado na obra do norueguês Ibsen, está embarcando para a Noruega. A peça do Projeto Golpa foi uma das selecionadas do edital lançado pelo País Nórdico sobre a obra do dramaturgo. E a gente recebe na Estação uma das integrantes do Projeto Golpa, a atriz Liane Venturella. Olá, Liane, estão de malas quase prontas, é isso? É, boa tarde, estamos com as malas todas prontas, todo mundo prontíssimo para participar pela segunda vez já do Ibsen Scope, que é essa forma que eles têm de incentivar, isso é tão bonito, né? Quando um país, é como se aqui a gente incentivasse um Nelson Rodrigues da vida para não desaparecer. Eles fazem isso com o Ibsen, eles mantêm o Ibsen vivo e esse prêmio estimula novos olhares e novas montagens e releituras do Ibsen. O Projeto Golpa, através da direção da Camila Bauer, já esteve nesse projeto com inimigos na casa de bonecas e agora está voltando com o instinto que é baseado na obra do Brandt, e fala desses perigosos líderes que são eleitos por uma minoria, às vezes, e que saem desgovernadamente tentando governar. Então, é um tema bem atual, Brandt, e a gente recebeu, fez uma provocação entre nós, né? O que seria montar Brandt com primatas? Então, para isso foi toda uma busca dos macacos, que a gente traz através dessa figura de quatro macacos, e fala sobre líder, liderança, como é que os animais escolhem o líder deles, né? Que é uma coisa voltada para o instinto, e os humanos não, é interesse pessoal, né? A gente conferiu ali algumas imagens já do espetáculo, né? E se trabalha muito essa ideia, né? Da dicotomia, né? Entre o racional e o racional, os animais tidos tão como irracionais, mas será que são mesmo os irracionais nessa história toda, né? O que a gente faz com a nossa inteligência, com essa capacidade do raciocínio, né? O quanto isso nos eleva, porque a gente tem essa maneira de achar que somos quem manda no planeta, mas o quanto isso realmente nos torna mais sábios, né? Do que os animais. E está ali os macacos e aquele texto muito lindo que foi feito durante o processo de improvisação, não é a peça Brandt, e sim baseado na peça do Brandt, né? Tirando essa essência, que é o líder louco, e o Juliano Zant fez esse processo, cada um trazia textos, tem textos também do Nelson, que foram adaptados, a Camila sempre com aquele olhar atento, tentando juntar todas as ideias, né? E acho que também isso é um dos motivos que vão nos levar para lá, porque a comissão, quando a gente foi apresentar a ideia e defender a ideia do texto, quando já havia sido selecionado, eles ficaram assim, como é que vocês vão fazer com macacos e Brandt? Como é que vocês vão unir essas pontas, né? Então, acho que ficaram curiosos, porque realmente é uma coisa meio inusitada, mas eu acho que fechou bonito, o espetáculo está bonito mesmo. Foram 54 projetos de 30 países que concorreram nessa seleção, e apenas 5 foram selecionados, então é um reconhecimento importante, né? E desses 5, um vai apresentar na Noruega, né? A Hiltz, que é a coordenadora desse projeto, ela não é quem seleciona, mas quem coordena, ela foi nos 5 países que venceram, e vai, no caso, o Instinto lá representando esse ano que passou, os contemplados, né? E abrir já, já está aberta as inscrições, para o próximo, já tem os novos que foram contemplados, é um festival muito legal, muito legal. É Ibsen de todas as formas, e eu tenho certeza que o Brasil está representando de uma forma muito bonita, muito única, o Ibsen. Isso é um ineditismo, né? Porque, como tu disseste, essa nem é a obra mais conhecida, mas, mesmo assim, é um clássico, né? E a capacidade que essa montagem teve, né? De inovar e... E dialogar com o que é nosso. Com o que é contemporâneo, com o que é universal também, porque é muito do Brasil, né? Da história, se a gente observar a história recente, a gente vê o espetáculo, mas também é universal, porque são situações que acontecem em outros países também, né? Estão por aí, a gente está vendo que a coisa é perigosa, e ela se espalha rápido, e realmente a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz com a nossa capacidade de decidir, de poder decidir, né? O que esse nosso raciocínio realmente nos ajuda ou atrapalha demais. E o projeto está completando 10 anos em 2024, não é? Projeto bom. Recebendo aí esse presente, Como você avalia essa trajetória? Eu acho que é merecido. Eu sou uma atriz convidada do GOMPA, eu já fiz várias coisas, e ele tem esse nome, Projeto GOMPA, e eu acho tão bonito, porque é isso, a cada novo projeto, o GOMPA vai se associando com atores bem específicos, e no final, se a gente olhar, o GOMPA tem montagens que estão super atuantes, tem Amazônia para criança, o Franquinho História Pedacinhos, que, por sinal, está indo para Cuba, agora a gente vai com o Franquinho para Cuba, e o Franquinho História Pedacinhos também é para criança, assim como o Amazônia, tem o Frank Adulto, que ganhou ano passado um edital, é uma montagem linda, de um Frankenstein, com a Fabiane Severo e o Alexander Vidaletti, também com a direção da Camila, então tem dança, tem as peças bem contemporâneas, tem a Meretrizes, que a gente estava agora no Festival de Curitiba, que é um outro tipo de teatro, então, ao longo desses 10 anos, foi fazendo um repertório, Chapeuzinho Vermelho, que foi do Pomerá, do Joel Pomerá, com o texto do Joel Pomerá, que foi o que impulsionou muito o GOMPA a sair do país, e até do Estado e do país, porque até no Japão foi apresentado esse Chapeuzinho, então, eu acho que é um merecido 10 anos, porque isso vai tendo as associações com vários artistas, e buscando novos laços, sangue novo, compartilha de uma forma muito generosa, o saber e essa busca teatral. É uma história, Eliane, e na tua figura, a gente dá os parabéns por essa trajetória, esses 10 anos a todos os integrantes do projeto. Passarei para todos. Boa viagem, Parabéns mais uma vez pela seleção, para essa apresentação importantíssima na Noruega, Eliane Venturella, atriz do Projeto GOMPA, para quem quiser saber mais informações, tem o perfil no Instagram, que é o arroba projetogompa. Exato. Obrigada mais uma vez. Obrigadíssima, obrigadíssima pelo espaço. Sucesso e boa viagem. E está sendo lançado hoje em todas as plataformas musicais o videoclipe O Barqueiro, de Nilson Tocumbó. A canção é um tributo ao samba e à cultura afro. E além da disponibilização nas plataformas, também vai receber um lançamento ao vivo. E a gente traz para ti agora um pouco dessa magia do samba. Vamos conhecer O Barqueiro. E é agora já já. Bora lá. Seu Zé, o barqueiro que conduz, Singrando nesse mar, Buscando o caminho da luz. Laroyê, seu Zé, Seu Zé, O barqueiro que conduz, Singrando nesse mar, Buscando o caminho da luz. Na esquerda e na direita. O meu guia é Oxalá e Emanjá. O Mi, Odoiá, licença pra navegar. O Doiá, Odoiá, nas sete ondas. O Gúmbeira-mar. Nesse mar de violência e traição, O tempo é outro, Desancora a paixão. Conhecendo a diferença Entre a justiça e a punição, Sinaliza a falta de perdão, Nas águas a desilusão. Tormenta e noite escura, Navegando na amargura, Pedindo socorro ao olhar. Cansado e ferido, Sem norte e abatido na encruzilhada. Barqueiro, me dê a mão, Me dê a mão. Cansado e ferido, Sem norte e abatido na encruzilhada. Seu Zé, me dê a mão, Laroyê, seu Zé, Seu Zé, O barqueiro que conduz, Singrando nesse mar, Buscando o caminho da luz, Laroyê, seu Zé, Seu Zé, O barqueiro que conduz, Singrando nesse mar, Buscando o caminho da luz, Na esquerda e na direita, O meu guia é Oxalá, Imenanjá, Omiodoía, Omiodoía, Licença pra navegar, Omiodoía, Nas sete ondas, Ocúmbra mar. Nesse mar de violência e traição, O tempo é outro, Desancora a paixão, Conhecendo a diferença, Entre a justiça e a punição, Sinaliza a falta de perdão, Nas águas da desilusão, Tormento e noite escura, Navegando na amargura, Pedindo socorro, Aoiá, Epa rei, Cansado e ferido, Sem norte, E abatido, Na encruzilhada, Barqueiro, Me dê a mão, Me dê a mão, Cansado e ferido, Sem norte, E abatido, Na encruzilhada, Seu Zé, Me dê a mão, Na encruzilhada, Barqueiro, Me dê a mão, Na encruzilhada, Seu Zé, Me dê a mão, Na encruzilhada, Lá oiça, Olha só que bonito, Daqui a pouco tem mais, E o Teatro São Pedro, Instituto Estadual de Artes Cênicas, Estão com o edital aberto, Para a ocupação de montagens gaúchas, Quatro espetáculos na área do teatro, Dança e circo serão selecionados, Aqui no estúdio conosco está a diretora do Iacen, A Ana Froner, Seja bem-vinda, Um prazer te receber, Ana. Olá, Ana, Tudo bem? Boa tarde, Prazer é meu, Bom estar aqui falando com vocês, Prazer, Esse momento é importante, Pra cena gaúcha, Uma oportunidade de estar nesse palco icônico, Certo, Isso mesmo, É um edital inédito, Então a gente fica muito feliz de vir aqui divulgar, O Iacen veio para o Teatro São Pedro ano passado, Mudou de casa, Saiu da Casa de Cultura, E veio numa parceria com a Fundação, Justamente para a gente começar a democratizar mais os espaços, Então, Trabalhando junto ao multipalco, Fazendo os editais do multipalco, E aí veio essa provocação, E essa escuta também dos artistas, Utilizar o teatro, A pauta do teatro, E a diretora artística, Gabriela Munhoz, Ah, quem sabe vamos lá, Vamos fazer aí esse edital, Vamos provocar, Provocamos o Antônio, o Rolf, Todo mundo super parceiro, E aí então iniciamos esse processo, De selecionar então quatro grupos, Que vão, As inscrições vão agora até o dia 28 de junho, E, desculpa, 17 de maio, A seleção que sai, O resultado dia 28 de junho, E dessa, Escolher então quatro artistas, Que tenham trajetória, E que então façam as suas pautas, As suas solicitações, Para ocupar o Teatro São Pedro, Em temporadas, São quatro temporadas, Sextas, sábados e domingos, Duas datas em julho, Uma em outubro e uma em novembro, E quais são os critérios de seleção? Então, os critérios de seleção, Vão ser a trajetória do artista, A capacidade então, De trazer público também, Para o teatro, Ações afirmativas, E o critério também, Da seleção do espetáculo, Do artístico do espetáculo, E está toda a equipe muito entusiasmada, Muito entusiasmada, É inédito, Mas a tendência é de que possa se repetir agora, É uma proposta que veio para ficar, A gente está fazendo um piloto, Exatamente, Mas a ideia é, É uma nova administração, Digamos assim, Uma nova forma, De democratizar o Teatro São Pedro, Também para ser realmente, De todos os gaúchos, Estão abrindo esses espaços, De uma forma democrática, Através de editais, Outra vantagem, É que eles vão ter, É não pagar a taxa mínima, Isso era uma demanda também, Muito da classe artística, Sempre ter que, Fazer um pagamento antecipado, Então, Isso foi, Uma das, Assim, É um, Um item bem importante, Que os artistas, Porque ajudam muito a viabilizar, Ajudam, Exatamente, Eles não tem que desembolsar nada antes, Para garantir uma data, E aí, Isso aí, Vai ser, É super inédito, A gente está apostando, Que isso vai ser um trabalho muito bacana, E vai ampliar para o ano que vem, Com certeza, Para quando estão previstas as apresentações? É para duas em julho, E uma data em outubro, E uma em novembro, E é sempre temporada, Sextas, sábados e domingos, E essa era uma demanda, Vocês recebiam, Assim, Esse desejo da classe artística, Desse tipo, Diferente, Não é? De escolha dos espetáculos? Sim, Sim, Como surgiu? Além, A questão financeira, Era bem importante, Mas também, Essa questão da democratização, Porque, No momento que você tem um edital, Você tem um grupo que seleciona, Né? Esses, Esses espetáculos, E a gente não fica tão amarrado, Somente a um pedido, De pauta, Né? Então, Também, O teatro São Pedro, Entra também como protagonista, No momento em que ele também tem, Uma demanda, De atender o seu público, Ou seja, Quanto mais nós termos artistas gaúchos, Internacionais, Nacionais, Atender público infantil, Né? Todas as idades, Todo tipo de público, Então, Uma forma de gestão, É tu trabalhar com editais, Porque a gente consegue ir, Democratizando aí, Todos os tipos de espetáculos, E todas as apresentações, Né? Maravilha, Lembrando então, Até 17 de maio, As inscrições no site, Cultura.rs.gov.br, Ana Frohner, Diretora do Instituto Estadual de Artes Cênicas, Muito obrigada pela presença, Eu que agradeço o espaço, E estou louca para vir aqui, Depois contar quem são os selecionados, Com certeza, Vai voltar, Já está feito o convite, Então está bom, Muito obrigada, Muito obrigada, E agora a gente faz um rápido intervalo, E já volta com mais música, É só um instante, Seu Zé, O barqueiro que conduz, Singrando nesse mar, 3, 3, 4, Em 20 de maio, 1, 2, 3, 2, 3, 2 acos não se nerves, Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você não se liga no fato De ser capoeira, moleque e mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é a porta estandarte Que lá na favela tem nome de flor Malandro, só peço favor pra que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a Rosinha de lá Malandro, eu sei que você não se liga no fato Malandro Maravilha! A gente está ouvindo e admirando a riqueza da cultura afro-brasileira Construída ao longo de séculos e que expõe a nossa identidade como povo Que elementos são indissociáveis da herança do samba na tua obra? Nilson, seja bem-vindo, bem-vindo, rapazes Salve a todos, salve a grande Zé Pilintra Salve a todo povo da rua, salve Exu Então, falando de Zé Pilintra e não falar de samba, não falar de malandragem, não falar do Rio Antigo Vamos falar do Brasil inevitável, diferente do Brasil oficial É falar de samba também, falar de Zé Pilintra, falar de samba, falar da Bahia, falar de Alagoas, falar do Brasil inteiro De todas as culturas que envolvem nossa música popular E ela traz também ancestralidade, né? Porque quando fala dessas figuras, né? É impossível dissociar, né? Como a Lívia comentou, né? Sim A ancestralidade é a raiz de tudo, né? A tradição Então, trazendo, sim, a ancestralidade é a raiz de tudo A ancestralidade é eu ter feito samba, pensando também, trazendo toda a minha terreira Trazendo todos os elementos que estão aqui, que estão presentes na música Que é o Zé Pilintra, que é o Gumberamar, que é Iemanjá, que é Oiá Que no próprio samba nós temos os elementos ali, principalmente do mar, né? Falando de barqueiro, falando das travessias da vida Falando, citando ali as dificuldades que é a travessia, que foi a travessia, né? E que continua sendo essa travessia E a gente tem um trechinho pra mostrar aí do videoclipe ou barqueiro Vamos dar uma olhadinha? E você traz essas referências também nesse clipe, não é? Sim Esse clipe, esse videoclipe foi... Aí eu cito o Pedra Redonda Que o pessoal que auxiliou bastante, que foi gravado no estúdio Pedra Redonda Ali com a Vitória, o Vini, cito ali também... Eu vou esquecer de alguém, a Thaís Andrade, todo coletivo Pedra Redonda E a música, ela já trazendo assim os elementos que... Já trazendo quem produziu, que foi Tyron Viegas Que ela surgiu num momento pandêmico E ela surgiu de um sonho Um sonho com o Zé Pilintra Que essa paisagem toda do barco, essa paisagem toda da travessia Ela estava contida no sonho E a partir do momento que a cordeira me veio inteira Escrevi e é isso que vocês estão vendo Essas partes que vocês estão vendo aí na tela É muito bacana a gente ver que tem muito sentimento, né? Que foi um momento de entrega, como tu disseste, da realização de um sonho Falaste já do pessoal do coletivo Pedra Redonda Apresenta quem está contigo aqui hoje também Maravilha E vai encontrar no show agora, né? No sábado, dia 13 Sim, essa roda de samba Ela vai... Acauã, solto Na voz e no cavaco O grande alemão Charles do cavaco Nos sete cordas Paulão No pandeiro Mas também teremos Mina Fola Na voz Teremos Eduardo Pacheco Na percussão, nas congas Onab, Yaxé Fatubi Martins Muzin Max, não Estarão compondo essa roda de samba Vai ser uma grande festa, não é, Nilson? Nilson, estou com um bom Muito obrigada Então vamos lembrar o lançamento Então do videoclipe ao vivo Vai ser a roda de samba Vai acontecer ali no Quilombo do Areal Que fica ali na Avenida Luiz Guaranha, número 2 No bairro Menino Deus E também tem o lançamento Nas plataformas digitais Hoje Muito obrigada pela presença de vocês A gente te agradece E é com mais música que o Estação Cultura Desta terça-feira Se encerra Amanhã nós voltamos Como sempre A partir das 2 da tarde Quer rever este programa Ou perder um pedacinho dele? Às 10 da noite Tem a nossa representação Pois é E o programa também Fica disponível no YouTube da TVA Acessa lá Até amanhã Tchau, tchau Tchau, até amanhã Tchau Vamos cantar pro seu Zé então Tchau 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 Tchau